O sabadão foi de mais um Balanço Geral nos bairros, a festa que a gente faz pra você com muito amor. Ainda não podemos voltar pros bairros, então preparamos uma estrutura incrível aqui nos nossos estúdios, com muita música, notícia, animação e prêmios. A partir de agora, muito obrigado pela audiência, muita informação, música, sorteio de prêmios pra você que tá ligado no Balanço Geral. E a gente sabe que ninguém faz nada sozinho, então acionamos mais uma vez os nossos parceiros, Irmão Soares, Enxovais Bem Miquer, Univangélica, Tatico e Tectron. Com 29 anos de mercado, o grupo Tectron mostra mais uma vez se é a escolha certa. Quando se fala em terceirização de serviços, limpeza, portaria, zeladoria, com excelência em seus procedimentos, é com Tectron Terceirização. Honrando a tradição de mulheres sortudas no nosso programa, a Joana Dark Emília dos Santos ganhou o presentão da construção da Irmão Soares. E ela falou ao vivo com a Oluares. Tá precisando fazer uma reforma em casa, Joana? Demais. O que que tá precisando trocar na sua casa aí? Principalmente o piso, minha área tá sem acabar, minha área da frente. Sério? Tem um milhão de coisinha aqui. Então, estava precisando, porque a partir de agora, né, você faturou o presentão da construção do Irmão Soares. Nós vamos entregar lá na casa da ganhadora. É só chegar, escolher o piso, o revestimento, a louça, o metal, né, ou a pintura, o ganhador decide. A Irene Alves de Amorim também ficou feliz da vida. Ganhou uma bolsa de estudos de um curso de graduação EAD da Univangélica. Irene Alves de Amorim. Irene Alves de Amorim, cupom número 18884. Leva pra casa, então, um curso EAD 100%, gente. 100%, você não vai pagar nada. São mais de 50 cursos que nós ofertamos presenciais EAD. E nós estamos aqui participando desse momento especial no sorteio de uma bolsa integral, né, do começo ao fim, a isenção de matrícula para aquele que for sorteado, aquela que for sorteada para esse curso. O terceiro prêmio, o enxoval dos sonhos da Enxovais Bem Miquet, foi para o Flávio Batista Gonzaga. É um enxoval completo que ele leva pra casa. Flávio Batista Gonzaga, cupom número 19.550, leva pra casa o enxoval dos sonhos, gente. Olha, enxoval completo aí pra sua casa, das lojas Bem Miquet. Combina com a patroa, vocês vão lá na Bem Miquet, aí vocês vão escolher tudo pra vocês reformarem aí, né, enxoval pra sala, pra cozinha, pra quarto, banheiro, tudo, 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 lá na Bem Miquet. Combinado? Combinado, é tudo preciso aí. A rede de supermercados Tatico sorteou um ano de compras grátis e quem levou esse presentão pra casa foi a Ana Maria de Jesus. A Ana Maria de Jesus é a ganhadora, vai levar pra casa um ano de compras. O supermercado Tatico pode escolher qualquer uma das lojas, a mais perto, que fica mais fácil pra ela, né, Gilson? Marcelo, a Ana agora vai poder ficar aí um ano por conta da rede Tatico, né, fazendo as suas compras e ela pode escolher a loja que mais convier pra ela. Vai que ficar mais perto da casa dela. São seis lojas, então ela vai poder escolher bem. E aqui é assim, tem grito de alegria, tem cantoria, modão sertanejo que animou o nosso sabadão. Ficou por conta da dupla Débora Moura e Daniela. Eu não vou mais te esconder, vou contar tudo pra você, contar que beijem outra porra. E nós não vamos parar por aqui. Aguarde, porque em breve tem mais uma edição do Balanço Geral nos bairros. Chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso dos seus beijos. Eu entrego a minha vida pra você fazer quem quiser de mim. Me der, babai! Só quero ouvir você dizer que sim.